Boa tarde pessoal, queria agradecer a professora Karina pelo convite para esse trabalho, para essa aula. A aula de hoje, na verdade, é um recorte do código de ética, são algumas questões que são relevantes, são muito importantes, que norteiam a nossa profissão. O título da aula é Interpretação do Código de Ética Odontológica, a arte da exegese. Eu coloquei como subtítulo a arte da exegese, porque depende muito do nosso conhecimento, da nossa interpretação. Exegese, hermenêutica, a arte de interpretar essas redações que vêm em códigos, que vêm em livros, em estatutos, que eu julgo ser interessante também que nós possamos trabalhar. Então sejam bem-vindos, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco a minha experiência nesse tipo de assunto. Bom, eu sou a minha formação acadêmica, eu sou especialista em Odontologia em Saúde Coletiva pela Unesp, a Faculdade de Odontologia de Aracatuba, mestre em Odontologia em Saúde Coletiva também pela mesma instituição, doutorando em Saúde Coletiva pela Universidade também Estadual Paulista, Unesp Aracatuba, bacharel em Direito pelo Centro Universitário Estadual Paulista de Aracatuba e sou concluinte do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Centro Universitário Católico de Vitória. Bom, para nós começarmos, é interessante que nós consigamos entender um pouquinho o conceito de ética. A ética é um princípio, um potencial dentro do homem, para fora, para a sociedade, para as regras morais, para as regras sociais. E para nós encontrarmos um relacionamento adequado, um relacionamento harmonioso, nós temos que seguir algumas regras e tomar algumas atitudes, tomar algumas direções ou seguir algumas direções em relações aos conflitos éticos que surgem rotineiramente em nossas vidas. O Código de Ética, ele serve justamente para balizar as relações dentro da equipe de saúde e da equipe com pacientes e meio ambiente. Um princípio que é buscado, ou um fundamento da República que é buscado, é a dignidade da pessoa humana. Então, nesses relacionamentos, é interessante que nós consigamos buscar ou almejar a dignidade da pessoa, a dignidade das pessoas que estão envolvidas. Como fundamentos da República Federativa do Brasil, nós temos a soberania, a cidadania e a dignidade, que é a terceira bandeirinha que vocês têm na tela. Depois a valorização do trabalho e o pluralismo político. Então, a dignidade, ele é um conceito muito aberto, muito amplo e que nós temos que buscar nas relações que envolvem, que cercam a saúde. O artigo primeiro do Código de Ética, ele é uma apresentação, e eu julgo muito interessante, que diz que o Código de Ética, ele regula, ele baliza os direitos e deveres. Quando ele nos diz direitos, nós estamos no campo de seológico, no campo que trabalha os direitos. E quando ele trabalha ou nos diz deveres, nós estamos no campo de ontológico. Então, o Código de Ética, ele regula os direitos, deveres de cirurgião dentista, profissionais, técnicos e auxiliares, pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia. Âmbito público-privado, com a obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia. E a parte final dessa redação é segundo suas atribuições específicas. Então, nós temos atribuições que são específicas a cada área, a cada tipo de profissional. O artigo segundo tem uma novidade em relação aos códigos anteriores, e a redação, uma redação muito interessante, muito importante, principalmente para os estudantes de odontologia, e nos diz que a odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano. Ele coloca a saúde do ser humano, entendo como um conceito amplo, conceito ampliado da saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 1947, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. É um conceito difícil de ser alcançado, mas ele traz justamente nessa dificuldade um desafio, que é o profissional sempre buscar alcançar esse conceito ampliado de saúde, chegando a ser quase utópico, o completo bem-estar físico, mental e social. A odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, traz a coletividade também como uma prevogativa, a preocupação do profissional de saúde com a coletividade, e uma novidade que é a inserção, foi a inserção do meio ambiente. E termina a redação sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Essa redação de não, de vetar a discriminação, já vem pós Segunda Guerra Mundial, vem com as declarações valorativas do ser humano, valorativas do cidadão, e ele termina um código de ética voltado para a área da saúde, voltado para a odontologia, repudiando, trazendo um veto, trazendo uma nota de muito cuidado nessas relações que podem desencadear atitudes de discriminação ou discriminatórias. Então, esse artigo segundo traz a saúde, traz a coletividade, traz o meio ambiente também como três pilares associados à prática da odontologia. O artigo segundo, eu reforço sem discriminação de qualquer forma ou pretexto, então volto ao artigo segundo, e trago também para vocês o artigo terceiro da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, que traz como objetivos fundamentais da nossa República o inciso 4, que é promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, essa redação foi uma redação pensada, obviamente, pós-ditadura militar, numa Constituição democrática, uma Constituição que valoriza o ser humano, e traz o inciso 4 como um reforço, como objetivo fundamental da República. E o Código de Ética, ele faz essa ressalva na redação no artigo segundo, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. Então, nas relações que nós temos na área da odontologia, com os profissionais envolvidos na odontologia, não cabem essas atitudes discriminatórias, de qualquer forma ou qualquer pretexto. O artigo terceiro tem uma redação extensa, e vários princípios, várias prerrogativas, vários conceitos associados que nós temos que ler com um certo cuidado. O objetivo da atenção odontológica é a saúde do ser humano, a saúde como um conceito ampliado, como eu disse no slide anterior. E a redação nos traz, caberá aos profissionais da odontologia, como integrantes de uma equipe de saúde, dirigir ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população. Quando ele coloca dirigir ações, práticas, atividades que visem satisfazer as necessidades de saúde, nós entendemos que são necessidades várias, diversas, e o princípio da equidade presente. O princípio da equidade, esse princípio filosófico, é tratar desigualmente os desiguais na medida que eles se desigualam. Então, essas necessidades diversas da população, nós temos que ter um tratamento, ou um direcionamento dessas ações, também diferenciado. E traz também, defesa dos princípios das políticas públicas de saúde, as políticas públicas são necessárias para que esses princípios filosóficos e organizativos, eles sejam efetivados na sociedade. Traz também uma implicação que o profissional de saúde deve conhecer o sistema público no seu quesito filosófico, organizativo, como que o sistema único está montado, está organizado. Traz também a conhecimento, a prerrogativa do conhecimento das políticas ambientais, que garanta a universalidade de acesso ao serviço de saúde, também é um dispositivo constitucional que está inserido nesse artigo terceiro, integralidade também da assistência à saúde, preservação da autonomia dos indivíduos, autonomia é um requisito essencial para a vida em sociedade, autonomia dos profissionais e autonomia também dos pacientes em decidir, em escolher. Participação da comunidade, uma sociedade democrática, então urge que nós tenhamos cada vez mais facilitada a participação da comunidade. E hierarquização, descentralização política administrativa do serviço de saúde. Então, como vocês podem perceber, é uma redação que, numa leitura objetiva, numa leitura seca, nós passamos sem fazer esse exercício da interpretação da exegese. Coloco agora no próximo slide alguns pontos que eu julgo fundamentais em relação ao artigo terceiro. O princípio das políticas públicas, de saúde e ambientais, as equipes de saúde, o trabalho com as equipes de saúde, o trabalho nas equipes de saúde, o princípio da universalidade, saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o artigo 19.6 da Constituição. A integralidade do serviço, a integralidade do ser humano também, não deixar partes, ou deixar atendimentos sem parar atrás, sem que sejam integrados, sem que seja entendido de uma forma como um corpo só, autonomia, participação da comunidade, regionalização e hierarquização e descentralização política administrativa. Então, são alguns pontos que nós conseguimos trabalhar quando nós fazemos uma interpretação extensiva do artigo terceiro do Código de Ética. E coloco para vocês também a responsabilidade do inscrito com a população, com a sociedade. Ele faz parte, ele tem um papel fundamental na sociedade. Princípios do SUS, para nós relembrarmos, que estão também elencados no artigo terceiro, são princípios de caráter ideológico, de caráter filosófico, doutrinário, universalidade, integralidade e equidade. E nós temos também os princípios do sistema único de saúde, que são os princípios que visam a organização do sistema. Decentralização política administrativa, então, as ações, o serviço, o direcionamento político, ele não fica centralizado, há uma descentralização e isso otimiza o serviço, democratiza o serviço. A regionalização, nós temos um conhecimento do território em regiões, em micro-regiões e macro-regiões. E a hierarquização, nós temos os níveis de complexidade associados ao sistema. Então, é um artigo que eu julgo interessantíssimo, que possa ser trabalhado. O artigo 4 traz a natureza personalíssima da relação paciente-profissional e eu frisei a vedação, atividade mercantilista da odontologia. Esse não é o propósito da odontologia. Não é a atividade mercantilista, atividade mercantil, que visa a qualquer custo a obtenção de lucro. É uma natureza personalíssima, é uma relação que se conquista pela confiança entre o profissional e entre o paciente. O paciente deposita no profissional, investe o profissional de uma carga de confiança para que os dois possam desenvolver o conceito de autonomia. Autonomia na prestação de serviço, autonomia no atendimento e autonomia também do paciente em poder decidir, em poder escolher o melhor caminho para a sua saúde. Natureza personalíssima traz consigo alguns suportes. Ela é extremamente pessoal, a confidencialidade, a individualidade e a intimidade. No passado, nós tínhamos uma relação em que esses laços eram laços muito fortalecidos. Nós tínhamos o médico da família, nós tínhamos o dentista da família que atendia toda a família. E hoje, esses princípios, esses conceitos precisam ser reforçados nas academias, nos serviços, nos diretórios. O artigo 5º, julgo interessantíssimo, também muito importante, porque trabalha com os direitos fundamentais dos profissionais que estão inscritos tratamentos segundo as suas atribuições específicas. Então, ele traz essa ressalva no término da redação segundo as suas atribuições específicas. Então, de cada área, nós temos atribuições específicas de exercício profissional. O inciso 1 do artigo 5º traz como direito diagnosticar, planejar e executar tratamentos. Então, o profissional inscrito, ele tem liberdade para o diagnóstico, para o planejamento e para a execução do tratamento, segundo suas atribuições específicas, segundo suas competências legais e éticas para esse exercício. E termina o inciso 1 Então, essa busca incessante pelo conhecimento, a formação do profissional, a atualização do profissional para que o melhor diagnóstico, para que o planejamento bem estruturado e a execução do tratamento sejam feitos e a dignidade, tanto do profissional e a dignidade do paciente, sejam respeitados. O inciso 2, de extrema importância, ele não trabalha a distinção de sigilo e segredo, embora muitos artigos trabalhem como sinônimo sigilo e segredo. Existe uma ideia que o segredo seria o objeto do ato sigiloso, do ato do sigilo, mas o código de ética atual, vigente, trabalha o inciso 2 com esta redação. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas nos desempenhos das funções. Essa prerrogativa é uma prerrogativa fundamental para a sociedade, porque se nós não tivermos esse depósito de confiança, a relação fica prejudicada, uma relação fica desgastada e, além do mais, a dignidade da pessoa é ferida. Diagnosticar, planejar e executar tratamentos. O profissional é liberal nesse sentido, que ele tem a liberdade para o diagnóstico, ele tem a liberdade para o planejamento e para a execução do tratamento, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua formação e de acordo também com as suas atribuições técnicas específicas. Então, nós podemos ter um profissional liberal e autônomo com um profissional liberal e empregado, mas sempre nós temos a liberdade do profissional para essas três ações. A resolução do Conselho Federal de Doutorologia 63 de 2005 traz diversos capítulos com as atividades inerentes aos profissionais inscritos. Então, nós temos as disposições preliminares, temos atividades privativas do cirurgião dentista, do técnico em prótese dentário, técnico em saúde bucal, do auxiliar em saúde bucal e por aí vai. Então, essa resolução é uma resolução importante que os profissionais saibam, que os alunos saibam ou tenham contato para identificar as atividades, as competências de cada profissional inserido no serviço. Inciso 2, que eu comentei com vocês e volto nesse slide para reforçar, o Código de Ética traz como direito guardar sigilo. Então, o profissional ele tem esse direito de guardar sigilo. Então, ele tem essa liberdade para seguir, para se orientar com esse direito. E o Código de Ética ele traz como dever o resguardo do sigilo. Então, ele tem o direito do profissional, tem o dever do profissional, mas o Código ele não menciona o direito do paciente. O direito do paciente de ter as suas informações que foram confidenciadas, guardadas e resguardadas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, traz na sua redação que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, sua família, seu lar ou sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. É uma preocupação da sociedade moderna para a guarda, para a proteção desse tipo de, dessa prerrogativa, uma prerrogativa muito importante que é a sua confidencialidade, a sua intimidade preservada. E o juramento de Hipócrates, 300 anos, 300 anos antes de Cristo, 300 antes de Cristo, traz uma redação aquilo que no exercício, fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade. Eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Código Internacional de Ética Médica, adotado pela Associação Médica Mundial, o médico deverá manter segredo absoluto, traz como segredo, sobre tudo o que sabe de um paciente dada a confiança que nele depositou. E a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5º dos Direitos do Inciso 10, traz como redação, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Um dispositivo constitucional de 1988, nessa era democrática, a era dos direitos pós-ditadura militar, e um reforço para essa relação de confiança, para essa confidencialidade, que são essenciais na relação profissional-paciente. O artigo 9º traz outro reforço, Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. A vida privada das pessoas em causa e a confidencialidade das informações que lhes dizem pessoalmente respeito, devem ser respeitadas. Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Quebra de Sigilo Nós temos algumas exceções para quebra de sigilo, que o Código de Ética nos traz Notificação compulsória de doença, então nós temos uma lista e essa lista ela é atualizada com doenças que devem ser notificadas, Colaboração com a Justiça nos casos previstos em lei, Perícia odontológica nos seus exatos limites, estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos e a revelação de fato sigiloso ou responsável pelo incapaz. Então são situações que o Código nos traz como exceções à quebra de sigilo. O inciso 3 do artigo 5º do Código de Ética dos Direitos Fundamentais dos Profissionais inscritos ele nos traz contratar serviços de outros profissionais da odontologia e com a ressalva de ser por escrito. Essa garantia, essa formalidade de ser escrito como uma necessidade dentro do Instituto chamado de responsabilidade. Então, traz contratar serviços de outros profissionais da odontologia que seja por escrito de acordo com os preceitos desse código e demais legislações em vigor. A contratação por escrito vincula o contratado à obrigação de responder. Então, traz o Instituto da Responsabilidade que nós já trabalhamos uma aula em 2018 ao ato de responder por uma situação que foi causada a outra. Então, você tem a necessidade de devolver a condição antes desse dano se realmente ele foi causado a outra pessoa. O inciso 4 nos traz a recusa, um direito como recusa ao exercício da profissão em âmbito público ou privado em que as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. O artigo 5 trabalha como direito. Então, o profissional tem ciente das suas obrigações esse direito. Caso ele não siga esse direito, ele também cai nesse Instituto da Responsabilidade. Ele deve responder caso algum dano aconteça a um paciente, a alguma pessoa. O artigo 1 186 do Código Civil 2002 traz a seguinte redação, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar um direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, ele comete ato ilícito. Então, nós temos o Instituto da Responsabilidade Civil, nós trabalhamos dois tipos, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva. Então, o profissional que por ação ou omissão dentro dessas modalidades de culpa, negligência, imprudência e imperícia, violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, ele comete um ato ilícito. O inciso 4, recusar-se, como direito, a exercer a profissão em condições de trabalho que não tenham uma proteção à dignidade do trabalho, que não seja segura e que também seja insalubro e você tem o direito a recusar-se a trabalhar nessas condições. O inciso 5, os direitos fundamentais, traz como direito a renúncia e o atendimento do paciente, que é a critério do profissional, ou seja, tem um caráter subjetivo, durante o tratamento, quando forem constatados fatos, prejudique bom relacionamento com o paciente com pleno desempenho profissional. A redação, uma redação bem clara, que deixa a critério do profissional, então, o critério subjetivo, é a critério do profissional ciente, um profissional responsável, digno, e que ele chegue à conclusão que, se ele continuar com o tratamento, haverá um prejuízo ao relacionamento profissional. Nesses casos, o profissional possui o dever de comunicar previamente por escrito ao paciente ou seu responsável legal, e o cirurgião dentista que suceder, que o suceder, deverá receber as informações necessárias para a continuidade de tratamento. Não se pode configurar nesse tipo de atividade a prática do abandono. O profissional não pode abandonar o paciente, ele tem que lidar com condições necessárias para que ele siga de uma maneira harmoniosa, de uma maneira equilibrada. O Instituto da Responsabilidade também trago para vocês, porque se ocorrer algum dano, nós temos o Instituto da Responsabilidade que pode ser trabalhado. finalizando essa parte dos direitos fundamentais, nós temos o inciso 6 e o inciso 7 que traz a recusa a qualquer exposição estatutária regimental de instituição pública ou privada que limite a escolha dos meios a serem impostos em prática para o estabelecimento diagnóstico e para a execução do tratamento. O profissional tem liberdade de acordo com as suas competências dentro da sua área de atuação e dentro da ciência estudada. a partir do momento que ele se encontra com algum documento, alguma disposição que limita a sua atuação digna e profissional, ele tem esse direito à recusa. O inciso 7 decidir em qualquer circunstância, levando em consideração a sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de encargas e consultas prejudique o exercício pleno da odontologia. Então, ele tem esse poder de decidir em qualquer circunstância esse tempo. O artigo 9 traz os deveres fundamentais e o código ele é expresso, constitui deveres fundamentais dos inscritos e a violação a esses deveres ela caracteriza infração ética. Então, inciso 1, inciso 2, manter regularizadas obrigações financeiras junto ao conselho regional e manter os dados cadastrais ou atualizados também junto ao conselho regional. Então, traz esses dois dispositivos, esses dois incisos para reforçar essa relação do profissional com o conselho regional. O inciso 3, zelar e trabalhar pelo prefeito desempenho ético da odontologia, pelo prestígio e bom conceito da profissão, um fortalecimento à dignidade da profissão, um fortalecimento à classe dos profissionais inscritos no conselho. O inciso 4, traz como dever assegurar as condições adequadas para o desempenho ético profissional da odontologia. Quando esse profissional estiver investido em função de direção ou responsável técnico, ele tem a sua obrigação, esse dever de assegurar as condições para o desempenho ético profissional da odontologia, para que o profissional tenha condições para esse exercício da melhor maneira possível. 5, o inciso 5 do artigo 9, exercer a profissão mantendo o comportamento digno, hoje essa é uma ressalva muito importante no mundo tecnológico, no mundo virtual, a vida das pessoas ela está muito exposta, as pessoas estão expondo demais suas famílias, estão expondo demais os seus lazeros, sua vida social e isso às vezes acaba comprometendo sua vida profissional. então é um certo cuidado com essa exposição desnecessária às vezes, uma exposição desenfreada e que muitos acabam fazendo um pré-julgamento do profissional pelas imagens e pelo conhecimento que ele tem no mundo virtual. O inciso 6 traz manter atualizados os conhecimentos profissionais, então ele traz como um direito o profissional segue ou não segue e aqui ele traz como obrigação que essa atualização relacionado ao universo técnico científico deve ser feita. O profissional tem que estar atualizado com os conhecimentos que estão discutidos no mundo. O artigo 5º inciso 1 eu faço um lembrete para vocês que nós vimos diagnosticar, planejar, executar tratamentos, observar o estado atual da ciência e sua dignidade profissional. O inciso 7 do artigo 9º traz zelar pela saúde de dignidade do paciente essa prerrogativa acho uma prerrogativa interessantíssima e muito importante para a vida em sociedade. Dignidade do paciente esse princípio da dignidade é um princípio muito aberto muito amplo e pode ser de aspecto moral de aspecto físico emocional nós temos que ter um cuidado muito grande com esse princípio e o inciso 8 traz como dever do profissional inscrito a resguarda do sigilo profissional então o código de ética vigente traz como direita a guarda e traz como dever o resguardo do sigilo profissional então o paciente ele confidencia no primeiro momento o profissional ele tem esse direito e depois a obrigação o dever de fazer o resguardo desse sigilo o artigo 5º também como inciso 2 eu trago como lembrete guardar sigilo e esse guarda a guarda do sigilo como uma obrigação como um direito o artigo 2º fazendo também essa busca pelo que nós trabalhamos no início a odontologia é uma profissão que se adresse em benefício da saúde do ser humano da coletividade do meio ambiente e traz o inciso 9 como um dever a promoção da saúde coletiva no desempenho de suas funções cargos e cidadania então como é importante trabalharmos esse conceito da saúde coletiva da saúde em que a coletividade faça parte inciso 10 elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor e uma ressalva nos dias atuais com a inclusão dos prontuários digitais como que esses dados serão protegidos num prontuário eletrônico num prontuário digitalizado quem tem acesso como será feita a proteção então são algumas questões que muitos profissionais têm e são questões realmente muito importantes nós temos uma resolução de 91 barra 2009 do Conselho Federal de Ontologia que aprovou as normas técnicas concernentes da digitalização o uso dos sistemas informatizados para guarda e manuseio dos documentos me perdoem mas essa resolução eu não sei se ela teve alguma atualização mas por uma pesquisa extensiva que eu fiz essa resolução acho que uma resolução ainda válida e nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD no artigo 1º traz que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade então essas informações que estão sendo guardadas e resguardadas no prontuário digitalizado já tem alguns mecanismos de defesa e proteção o artigo 2º dessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz como inciso 4 a inviolabilidade da intimidade da honra e da imagem uma lei atual falando em prontuário o código traz também algumas infrações relacionadas a documentação então ele traz voltou? então vamos lá dando seguimento nós tivemos um problema com a professora Karina com acesso à internet o artigo 18 como traz infrações éticas relacionadas ao prontuário traz como negar ao paciente obriciado o acesso ao seu prontuário deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada e bem como deixar de dar explicações necessárias à sua compreensão traz a ressalva na redação quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros no inciso 2 das infrações éticas deixar de atestar atos executados no exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal deixar de atestar atos executados então o profissional ciente das suas obrigações e atribuições ele tem essa responsabilidade de estar ciente com o que é feito dentro do espaço profissional inciso 3 do artigo 18 das infrações éticas expedir documentos odontológicos atestados declarações relatórios pareceres técnicos laudos auditorias sem ter praticado o ato profissional que o justifique que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade essa violação essa infração ela traz uma implicação no código penal brasileiro no artigo 2299 que omitir em documento público particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita então expedir documentos odontológicos existem alguns artigos na verdade eu tenho um artigo escrito por um profissional médico da Universidade de São Paulo Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto se não me engano que ele traz um estudo sobre atestado e declaração e chegando a conclusão na leitura do artigo a semântica de atestar e declarar a semântica é a mesma só que nós temos alguns usos que são usos específicos para o atestado e para declarações quando nós temos finalidades trabalhistas e quando nós vamos declarar por exemplo a visita de uma pessoa ou a presença de uma pessoa e essa visita precisa ser cientificada por um profissional e entregue a uma instituição de ensino mas semanticamente procurando dicionário nós temos um sinônimo de declaração e de atestar ou de atestar a lei 5.081 barra 66 que regulamenta exercício da profissão exercício profissional no inciso 3 traz atestar no setor de sua atividade profissional estados mórbidos e outros inclusive para justificação de faltas de emprego essa atividade é uma atividade que está associada ao exercício profissional o inciso 4 do artigo 18 das infrações éticas comercializar atestados odontológicos nós vimos que a odontologia ela não tem essa finalidade mercantilista o inciso 5 usar formulários de instituições públicas para prescrever encaminhar ou testar fatos verificados na clínica privada então você utiliza de formulários de uma instituição pública para prescrição encaminhamento ou ato de atestar fatos verificados numa clínica privada o artigo inciso 6 dessas infrações deixar de emitir laudo dos exames por imagem realizados em clínica de audiologia o artigo 60 da consolidação das normas da resolução do conselho federal de odontologia 63 barra 2005 traz essas atividades privativas dos profissionais e essa é uma delas o inciso 7 receitar atestar declarar ou emitir laudo os relatórios pareceres de forma secreta ou elegível o paciente ele tem o direito de entender ou de ler qualquer comunicação que seja identificada na relação profissional o paciente não pode dar uma ciência ou escrever uma assinatura sem que ele tenha entendido a mensagem dada pelo profissional o princípio da autonomia é quebrado a partir do momento que o paciente não tem capacidade para entender uma comunicação feita no ambiente de trabalho na relação profissional paciente e terminando o artigo 9 saindo um pouco dessas infrações relacionadas aos documentos eu fiz essa inclusão para que ficasse mais próximo nós temos o termo do artigo 9 que trabalha com os deveres e finalizaremos a aula o inciso 11 traz como dever apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe quando as julgares indignas para o exercício da profissão prejudiciais ao paciente essa é uma reflexão uma reflexão muito tênue uma reflexão muito sensível porque na nossa vida nós temos vários conflitos éticos nem sempre os caminhos são tão fáceis de serem identificados e as nossas decisões serem tomadas mas tem como dever do profissional atestado no inciso 11 apontar falhas nos regulamentos nas normas das instituições na qual ele trabalha inciso 12 propugnar pela harmonia na classe defender fortalecer a classe na qual ele faz parte o inciso 13 traz como dever a abstenção da prática de atos que implique na mercantilização da odontologia ou na sua má conceituação o inciso 14 assumir responsabilidade pelos atos praticados a questão da responsabilidade volta também nesse slide no inciso 14 dever profissional ainda que eles tenham sido solicitados ou consentidos pelo paciente então a responsabilidade deve ser trabalhada e os profissionais devem conhecer esse instituto e conhecer muito bem a sua prática para que não cause problemas a outrem inciso 15 traz como dever a resguarda da privacidade do paciente isso é fundamental em sociedades modernas em sociedade onde nós temos essas multiplicidades e relações constituição em 88 traz no seu artigo 5 isso aqui é um reforço a inviolabilidade direita à vida liberdade igualdade e no seu inciso 10 são invioláveis a intimidade a vida privada a honra a imagem das pessoas hoje nós temos que tomar um cuidado muito grande com esses valores dos seres humanos que estão sendo passados estão sendo ultrapassados de maneira muito facilitada e sem critério nenhum o inciso 16 inciso 17 não manter vínculo com a entidade empresa ou outros desígnios que os caracterize como empregado credenciado ou cooperado quando as mesas se encontrarem em situações situações que tragam ilegalidade irregularidades ou irresponsabilidades inciso 17 comunicar os conselhos nos quais os profissionais estejam inscritos sobre atividades que caracterizem o exercício ilegal da odontologia e que sejam do seu conhecimento visando obviamente o fortalecimento da instituição e fechando já a nossa aula nós temos o artigo 14 algumas infrações éticas por exemplo inciso 1 revelar sem justa causa ou seja não tem uma causa que justifique esse ato essa revelação fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão inciso 2 negligenciar na orientação dos seus colaboradores quanto ao sigilo profissional negligenciar é o ato deixar passar você tendo consciência desse fato você deixa passar insiro novamente o artigo 5 da constituição inciso 12 trazendo na redação a inviolabilidade o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados das comunicações telefônicas então nós podemos fazer uma interpretação extensiva e uma associação com essa redação e o inciso 3 fazer referência a casos clínicos identificáveis exibir pacientes sua imagem qualquer outro elemento que identifique em qualquer meio de comunicação ou sob qualquer pretexto com a exceção de se o cirurgião estiver no exercício da docência ou em publicações científicas e ainda a autorização do paciente ela é necessária ou do seu representante legal para a exibição da imagem ou prontuários com finalidade didático-acadêmicas reflexões que nós temos que fazer pois nós temos a resolução do Conselho Federal de Odontologia 19.6.2019 que autoriza a divulgação de autorretratos selfies e demais relativos ao diagnóstico e ao resultado final de tratamentos odontológicos e da autoprovidência eu não coloquei a resolução inteira eu peguei obviamente essa essa redação introdutória mas a resolução traz uma ressalva que é a ressalva do consentimento do paciente e coloquei dois tópicos para nós refletirmos o inciso 10 do artigo 5º da constituição que traz a invilabilidade da intimidade da vida privada da honra e da imagem das pessoas e o artigo 44 do código de ética odontológica que traz como infração ética fazer publicidade propaganda enganosa abusiva inclusive com expressões ou imagem de antes e depois com preço serviços gratuitos modalidades de pagamento então essa resolução do conselho federal de ontologia 196-2019 ela traz a autorização mas com a ressalva do consentimento do paciente então vale a pena se vocês quiserem conhecê-la um pouco mais de perto fazer o download dessa resolução nós temos acho que 4 ou 5 resoluções que foram publicadas em 2019 e termino minha aula e coloco à disposição de vocês sobre algumas dúvidas que surgirem ou que surgiram nesse recorte que nós fizemos no código de ética odontológica visando a sua interpretação extensiva muito obrigado e aí e aí Obrigado.